A oportunidade de voltar a conviver em sociedade por meio da educação. Amanhã é o último dia de inscrições do Enem para presos e jovens que cumprem medidas socioeducativas. A inscrição só pode ser feita pela internet e as provas serão nos dias 3 e 4 de dezembro. Só poderão se inscrever as unidades prisionais e socioeducativas que já tenham assinado um termo de compromisso com o INEP, que é ligado ao Ministério da Educação. Lá também tem uma cartilha com instruções para aplicação do Enem nessas unidades. No ano passado, mais de 23 mil presos foram inscritos.